Deixa eu jogar uma partidinha de Battlegrounds aqui, deu vontade, eu tava jogando né, aí eu falei que ia fazer a parada por causa da arena lá, top demais, mano eu tava com 6300, 6500, ia cair de novo, tá, eu não vou cair mais no bait do demônio, chega, vamos de curator, vai, agora sim. Qual a sua estratégia dessa vez, colega? Vamos, 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 vamos rushar a Murloc, cara, vamos rushar a Murloc, se ferrar, vamos, é da hora, vamos, vamos, ó, tá até coçando aqui o dedo, ó, 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 olha sim, você quer participar a Murloc? Vai dar certo essa build? Agora vai, hein, só nos bait errado. Fazer mech que é bom ou nada. Vamos ver, vai dar ruim isso aí, vai, vambora. Opa, é, ixi, ixi, não vai roubar meu, meu, minha amalgama não. Safado. Ai meu Deus, será que vai roubar minha amalgama, cara? Por favor, não, não, não. Não, 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 não. É, tem razão, pandinha. Isso, isso. Ué, não roubou nada, não? Ele deu upgrade, não roubou. Vem de amalgama que ela volta. Aham. Eu dou up na amalgama, né? Eu dou up no outro. No outro. Melhor recrutar enquanto pode. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Ué, Nefarian tá AFK? Ué? Não quer jogar, caralho? É o Arthur, foi eu tomar banho. Você manja das coisas. Você manja das coisas. É o Arthur, foi eu tomar banho. Ele não tá off, ele vendeu a peça pra rushar pro 3. Caralho. Que build é essa, mano? De vender o bagulho e rushar pro 3. Nunca vi isso. É o Arthur. É a Tausam. Tausam, casas. Mana, tempestade. Tem louco pra tudo, ué. Ah. O ideal seria eu pegar alguma coisa, né? Mas acho que eu vou roletar, cara Vou roletar e... Mano, vou pegar isso aqui, não é, amor? Não, não é? Murlocuera, murlocuera Ai, é bom Mas não Ai, meu Deus do céu Vou pegar... fazer cobalto mesmo? Fazer um cobaltinho, né? Vamos trocar pra... Mac, sei lá Não tem como negar um cobaltinho, né? Uou 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 Seis Bom Ok Ah, é mais ou menos, Bob E você? Como é que... Estão as coisas? Tô gostando da direção que você tá tomando Você tá gostando da direção que eu tô tomando? Quanto de rank você tem aí? Eu não jogo muito Battlegrounds, meu querido Eu tava com 6.000, eu caí agora pra 5.900 Eu tava com 6.500 Eu jogo isso aqui só de mês em quando, só Ou você tá falando de rank normal? Eu bati lenda, tô nos 3.000 lá Porque eu bati lenda e não joguei mais Aham, esperto Aham, veio o Mac também Otário, veio o Mac Tome Tome Agora você tá puto também, pô Então bem-vindo aos arenudos putos A gente tá tudo puto Um amigo da humanidade Nossa, não devia ter jogado fora, né? Nossa, não devia ter jogado fora Uma Eu nem preciso usar ameaça replicante nessas porcaria que eu vou jogar fora Nossa Devia ter passado só Nossa, devia ter passado Você se desfaz das cartas do Wild Nem fodendo, cara Eu sou free to play Fui, né? Porque agora a gente tá streamando A gente tá comprando aventura, essas coisas Mas nunca, cara, nunca Tói no peito, cara Uma carta que custa 1.600 E você pegar 400 só de Dust Nem é pau, cara Faço fome sem deck Mas não faço essa bobeira, velho Nossa, eu tenho amálgama Verdade, Valde Orra, cara Esqueci, velho É mesmo Nossa, cara Tinha que usar o replicante na amálgama Eu tenho amálgama, velho Eu tenho amálgama, velho Você acaba fortalecendo Nossa senhora Ninguém viu Ninguém viu Eu acho que dá pra vencer essa parada Faz tempo que eu não pego a Curator também Ai Não Sim Não Sim 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 Perdi Fazer o que? Que isso, cara Caiu de novo a conexão, mano Não Nem foda Caralho Tomei Tomei Desconect, velho Tô gostando da direção que você tá tomando Ninguém vai ter que fazer Tomei Desconect Alô Tem alguém aí Caralho Tomei Desconect, velho Mano Tá foda Hoje, hein Essa Vigo Que tá me trollando Ou O que tá acontecendo, velho o 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